Bom dia meus amigos, vocês estão bons? Mais um dia do serviço aí ó Olha o Fiscal aí já, trazendo uma viagem Deu uma garoa de noite, só fez barulho e barulho, mas não choveu nada Agora cedo tá sem poeira, mas daqui a pouco vira poeirão de novo Se tivesse dado uma chuva boa, viu? Mas tamo aqui Aos pouquinho, nós tamo levantando o aterro aqui Ontem foi mais 65 viagens Tá começando a endereitar Aqui era um bacião né Já levantou um metro, um metro e pouquinho Acho que vai mais uma semana ainda pra terminar esse aterro aqui Ela tá esperando chegar os tijolos pra fazer as cabeceiras dos tubos ali, mas não chega O rolo tá aí esperando a patroa esparramar a terra pra ele entrar batendo E vamos subir lá em cima pra ver Aonde as máquinas tá trabalhando hoje, que daqui nem dá pra ver elas Aproveitar e dar uma caminhada Quem sabe hoje de tarde chove né O céu como é que tá limpinho ó Não tem uma nuve Incrível, ontem formou chuva pros quatro lados aqui E de noite também formou relâmpago, estralo, até a energia acabou E nada de chuva Olha o lugar ruim de chuva aqui, Cesar Lange Acho que é porque aqui é ruim de água né Não tem rio pra puxar água É muito seco né Muito cascalho Isso aí influencia um pouco também né Não sei Porque em volta chove, pô E pro lado de Tatuí chove, Tapetininga chove Lá pro lado de Concha chove Laranjal, Serquilo chove E aqui, esse miolo aqui não chove? Estranho demais Mas vamos subir lá, ver aqui que as Retrinha trabalhando um pouco lá Se eu vou descer vai pô O voquizão dele aí Vai andar meio acelerado Coitado, ele não tem forno na caçamba Aí tá dando Toda hora tem que ficar raspando Dá uma viagem Duas viagens tem que parar Subir em cima e raspar a caçamba Que vai grudando a terra né Eu falei pra ele, ô senhor Valdez Você tinha que forno na caçamba Ah, mas ele não sabia Como não sabe Vamos no caçambeiro, o véio desse Falar que não sabe Que a terra não gruda Lógico que sabe Aí ele Tá com o rodoar no caminhão Fui carregar o caminhão dele Eu não vi, ele correu mostrar pra mim Encoste no pneu Rodoar Aí eu falei pra ele depois Mas rodoar é meio caminhão caçamba Assim, não funciona Se eu rodo assim Isso aí Enrosca qualquer barranco Quebra Isso não funciona É, mas Já a pessoa meio de idade Sabe como é que é Não adianta Falar Mas Aí não tem como carregar direito o caminhão Não tem como encostar direito Tem que ficar Ficar com cuidado Aí pessoal Começou aqui E vamos ver Onde é que elas estão A distância que já Assumiu as máquinas Fui cavando aqui Aqui tem mais ou menos Uns 80 É por aí 80 de barranco Quase 90 Tem lugar que tá dando quase 1 metro Ali onde Jogou a terra por cima O capim até mudou a cor Ficou Verde escuro mesmo Aí depois que terminar lá Vai entrar nessa rua Que essa aqui vai dar um barranco alto Essa aqui Vai ter que cortar Pra a água cair pra cá E vem a jacarezona A jacarezona vai de boa Eu ranquei ali Uma vigota de cima ali Pra ficar mais baixo Pra carregar Fica melhor né E Pessoal Essa jacaré Muito econômica Aqui Pesar que não Faz força né O dia inteiro Tá gastando a média de 25 26 litros Muito econômica Não gasta nada Eu achei que ela ia gastar Uns 40 50 litros por dia Compensação Só a queizinha 45 50 litros por dia Depende o pega A massa e fergus Ontem só no reto Foi 22 litros O barranco tá alto Agora Corta bastante Trabalha menos né Mas semana que vem Eu vou Eu vou arrumar o pistão Que tá vazando Da case E vou deixar A massa e fergus No carregamento Ela é melhor pra carregar Ela O curso dela É melhor Levanta mais Ela coloca Mais no meio Do caminhão Por incrível Que pareça O operador ali Falou pra mim A massa e fergus É melhor pra carregar Eu prefiro com ela E pra cortar A terra No retro Ela é melhor A case é melhor Do que a massa Ferga Mais ligeira Mais força Aí ó O barrancão Pessoal Que deu aqui Espia só Aqui deve tá Já com Um metro e meio E aqui em cima Aqui ó Tá dando já Quase dois metros E deu uma terra Rona vermelha E uma terra Úmida Aqui ó E a terra Mais molhada Aí ó Seu Valdeci Com os cão dele O Evandro Com a case E o André Com a mass fergus Até quase Finalizando Essa rua Aqui também Passar Pular de lá Pra gente Terver Aqui vai morrer zero Porque aqui ó Mais um pouquinho Tirar Já vai dar queda Pra lá Aí a cerca Ali é o final Eu acho Que vai cortar Mais ou menos Até aqui Onde eu tô Aqui ó Daqui pra lá Já dá queda Pra lá Ontem Pareceu Um rapaz Um seguidor meu Que assiste os vídeos Lá de Itapeva Ele trabalha Na telefônica E veio aqui Querer comprar A MF A Masfertis Falei Rapaz Eu posso até vender Mas eu vou ter que esperar uns dias Né E se eu arrumo outra Pra comprar Porque Tá as duas trabalhando aqui Não tem como vender Não sei que pareça Uma outra Aí eu compro Aí eu vendo ela Não tô nem querendo vender Não A maquininha é muito boa Uma hora que terminar O lotamento Eu vou vender Ficar fazendo o que Com duas máquinas Né Vou vender uma Ficar só com uma Pra me fazer uns biquinhos Aqui de vez em quando Ficar limpando o lote Aqui vai ter muito lote Pra limpar Vai ter muito serviço De máquina É isso aí pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês estejam gostando Aí Deixe um comentário Compartilhe Se inscreva no canal Se você que não é inscrito ainda Né O que foi inscrito Eu agradeço De estar assistindo meus vídeos Aí Um abraço a todos E até o próximo vídeo Se diz que za E vamo que vamo E vamo que vamo E vamo que vamo Vamos lá. Vamos lá.